Damos a conhecer que, durante a Idade Média e os séculos que se seguiram, a cidade amadora esteve ocupada. Estando sempre ocupada a cidade amadora, ela também teve funções distintas ao longo do tempo. Por exemplo, já no período romano, em que a cidade de Lisboa se chamava Olisipo, podemos dizer que, provavelmente, a cidade amadora servia como aparecimento. Depois, era aqui, nesta zona, que se produziam os produtos hortícolas e depois, mais tarde, iriam-se vender à cidade de Lisboa. O mesmo veio a acontecer nos séculos XII, XIII, XIV, XVII e XVI, bem fora. Nos séculos que eu mencionei anteriormente, o ensaio acrescentar uma nova função à cidade, peço desculpa, não, à zona onde se insere a amadora, zona de repouso e férias, porque esta área era muitas vezes aproveitada pela nobreza e pela burguesia para passarem férias ao fim de semana, porque esta área era considerada uma área com bons aves.